O importante a gente sabia que era vencer, começar a temporada você vencendo, isso te dá confiança para o decorrer da competição, das competições que nós temos pela frente. Então acho que as vitórias que nós estamos tendo é bom até para qualificar mais o grupo e fortificar mais ainda. A nossa equipe já era muito forte no ano passado, os jogadores saíram, fizeram falta no começo, mas os jogadores que entraram estão dando conta do recado, os jogadores que estão chegando também estão jogando muito bem e isso o Tite trabalha muito. Ele é muito bom nisso para conseguir montar um grupo forte, é isso que a gente está fazendo, o resultado disso é isso que a gente está fazendo, é trabalhar e os resultados vão vir. Muita gente foi surpresa até porque mudou muitos jogadores, eu acho que o time vem ganhando, vem bem, mas com calma, tem que ir passo a passo, a gente tem que evoluir muito ainda, então passo a passo a gente vai melhorando e vai crescendo, mas vencendo com certeza dá confiança maior.